Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, hoje a gente vai dar uma olhada aqui na nova DLC da China, que chegou aqui no Forza Horizon 5. E de cara, eu só gostei aqui de três carros, tá? O primeiro carro que eu gostei foi esse Link CO05 Plus. Eu gostei muito do design desse carro. É um modelo SUV. Eu não sou muito fã de carros SUV, mas quando é esses modelos esportivos, eu acho muito da hora, mano. Mano, esse aqui é o Link CO05 Plus, tá? É o carro SUV que chegou pra gente aí. Gostei muito desse carro aqui, principalmente pra fazer o modo campanha, evento sazonal, porque ele é um carro grudado no rally. Ele é grudado mesmo, mano. Motorzinho a combustão, do jeito que a gente gosta, tá? Eu só gostei de três carros, de quatro carros lá que chegou pra gente. Eu não gostei de um deles porque, além de ser um carro conversível, a vantagem daquele carrinho conversível lá é que a capota dele fecha, tá? Eu fico chateado que a gente tem o Miata, o MX-5, né? Que a capota dele não fecha. Achei uma preguiça dos desenvolvedores isso, né? Mas o outro modelo fecha, o problema é que é elétrico, né? Então, o carro elétrico não é tão interessante. Mas tem um carro elétrico que chegou pra gente que eu acho que a galera aí vai achar pelo menos interessante. Esse aqui, como você tá vendo, ele tá deixando o fantasma do Mitsubishi Lancer pra trás. E ele anda muito bem até no assolto. Ele tá utilizando aqui um pneu off-roller. Usando um pneu off-road mesmo assim, tá bom. Pra quem vai comprar a DLC aí, pelo menos esse carrinho aqui pra você fazer os eventos aí de modo campanha, tá muito bom, cara. Mano, segundo carro que eu gostei. Mini EV Macaron desse pacote de DLC. É um carrinho bem engraçado, né? É um modelo compacto, mas ele tem aqui um body kit, tá? É um carro elétrico. E, mano, o top que o aerofólio dele, original, é ajustável. Não precisa colocar aquele aerofólio feio do Forza, tá? Cara, pra mim, o diferencial desse carrinho aqui é a manobra, tá? Como ele é um carro elétrico, aí se você colocar ele com uma arrancada muito forte, ele não vai ter velocidade final. E esse carrinho aqui, ele não tem muita velocidade final, tá? É um carro mais pra você dar um rolê, tirar onda com a galera aí. Eu vejo que muita gente gosta de fazer aqueles encontros, né? Então, se você fizer um encontro aí de carros JDM, se você tiver essa DLC aqui e os amigos não terem essa DLC, então você vai tirar uma onda aí no meio da galera, tá? É um carrinho muito bom de manobra, tá? Em termos de manobra, ele até fez a curva melhor do que o Ford Focus ali. É um carrinho legal, cara. É mais divertido. Gosto muito da manobra dele. Ele não precisa colocar aerofólio do Forza, porque o aerofólio original já é ajustável. Então, já é um ponto positivo. Dá pra gente gostar. Uma pena que não dá pra trocar o motor dele, né? Ter como extrair mais potência, só que na classe S esse carro não dá. Mano, esse aqui é o carro que eu não gostei. Esse MG aqui do pacote de DLC. O ponto positivo é que ele tem um design muito bonito. Realmente, a capota dele fecha, que eu gosto muito quando fica fechada. O ponto negativo é que ele é um carro elétrico, pesa mais de 1.700 kg, tem 500 HP. E pra quem é velho aí do canal, o nível de aderência dele na classe A não é bom. Não dá pra colocar na classe B. E na S1, não dá pra colocar também por causa do nível de aderência. Se você colocar o aerofólio do Forza e o para-choque do Forza, ele vai ficar assim. Mas ele vai ter mais aderência. Porém, velocidade máxima de 275. Então, não é um carro muito competitivo. Eu acredito que nem no modo campanha ele vai conseguir segurar a concorrência com essa aceleração que ele tem. Se você aumentar a aceleração dele, obviamente, pra quem já viu a lista de dicas da descrição, você vai perder velocidade final. E é uma coisa que esse carro aqui não tem. E o carro mais legal dessa DLC aqui, Volkswagen Santana. Esse carro aqui é muito BR, né mano? Muito BR. E da hora demais esse carro aqui no Forza Horizon 5. Eu, sinceramente, não sabia que tinha esse carro aqui na China, tá? E com o nome Santana ainda. Muito, muito da hora, velho. Cara, pra quem gosta de testar a velocidade máxima de carro, você vai gastar muito dinheiro. Porque esse Santana aqui tem 13 opções de motores pra você colocar nele. Só pra você ter uma ideia, tem motor de Lexus LFA pra Santana. Cara, tem até um motor de Mazda aqui, rotor. E esse motor aqui, velho? Agora, se você quer aproveitar esse carro depois da classe B, você vai ter que colocar aerofólio do Forza, tá? Principalmente pra você que quer fazer corridas no modo campanha. Cara, o Santana, como eu quero manter as características originais dele sem aerofólio do Forza, aquela coiseira toda, pra não descaracterizar, né? Pra gente aproveitar o máximo possível esse carro BR no jogo, eu resolvi deixar ele na classe B. Porque eu fiz uma comparação desse carro aqui com o Nissan GTR 97, que é da classe B e outros modelos aí. E eu vi que, em termos de aderência, né? Que aderência quer dizer o quê? É o carro ficar grudado na pista, pra você não sair fora da pista, no modo campanha e tal. Esse carro aqui, a melhor opção pra ele, que eu achei até o momento, é deixar ele na classe B, tá? Porque na classe B, eu consigo controlar o carro de boa, mesmo sendo com tração dianteira. Não é tão difícil de segurar. Eu não preciso colocar aerofólio e para-choque do Forza. Se você for levar ele pra classe A e quer levar ele pro extremo, né? Então, é melhor você colocar um aerofólio e um para-choque do Forza também, tá? Aí vai ficar um pouquinho mais difícil de controlar, mas não vai deixar de ser um carro divertido, né? Só que vai descaracterizar o carro. E aí, você prefere descaracterizar o carro ou você deixaria ele original como está e numa classe mais baixa? Cara, meu veredito pra DLC. É uma DLC pra quem quer pegar o Santana, né? Os outros carrinhos são interessantes também. O SUV anda bem, mas você tem que analisar aí se vale a pena você pagar 20 reais na DLC pra você pegar apenas um carro, que é o Santana. Ou então, eu acredito que se você pegar apenas um carro, você vai pagar 9 reais, né? Então, é melhor pagar 20 conto logo e pegar a DLC completa. Comenta aí o que você acha dessa DLC. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí, eu espero que tenha gostado. E aí, eu espero que tenha gostado. E aí, eu espero que tenha gostado.